Já estamos de volta com o seu estilo de vida e agora a gente recebe a dentista Tânia Mara, cirurgiã dentista, para conversar com a gente sobre a saúde bucal infantil. Bom dia, Tânia. Bom dia. Então, a partir de quantos anos os pais devem levar as crianças ao dentista? Bem, então essa é uma dúvida muito frequente com relação aos pais. Quando que eu devo levar a minha criança, o meu bebê, para fazer a primeira consulta com o dentista? Assim que enrompe os primeiros dentinhos do bebê, já é necessário esse primeiro contato. Até para a criança, se o bebê se familiarizar com o ambiente, que é o consultório, algo diferente. E também para você receber as orientações de prevenção. Porque o bebê, ele, tanto a mãe, quando está gestante, ela tem as primeiras, é importante as primeiras orientações a respeito de que ali já, a partir do quinto mês de gestação, está sendo formado, né, os dentinhos já do bebê em fase intrauterina mesmo. Então, nascer os primeiros dentinhos, já tem o primeiro momento de haver a consulta para demais orientações. E quando que eles precisam começar a escovar esses dentes? A gente deve escovar a gengiva ou só quando o dente aparecer mesmo? Como faz? Sim, deve, antes mesmo de aparecer os primeiros dentes, deve existir um estímulo daquela criança. A mãe, após alimentar o seu bebê, amamentar, tanto o leite do peito, quanto o leite realmente da mamadeira, não adicionar açúcar, né, que isso é importante para evitar uma dieta cariogênica, que vai interferir no aparecimento de cáries, né, então pega uma fralda úmida e faz aí a massagem intraoral daquela criança. Então, ali ela já vai acostumando até abrir mais, né, a boquinha direitinho, contribuir para a higiene realmente oral. E quando tiver os demais dentinhos, usar escovinhas próprias de silicone, com cerdas bem macias, para poder fazer essa higienização. Até para a criança não se assustar, né? Sim, com certeza. Alguns pais reclamam, chegam até nós, reclamando, ah, meu filho tem muita dificuldade, não deixa escovar, é uma briga. Por quê? Porque não foi estimulado desde bebezinho, com essa higienização. Terminou de dar a mamada, principalmente noturna, não tenha medo, a criança vai estar dormindo, pega uma gase úmida, ou então a fraldinha mesmo, ali com a água, que é o dentifício, no caso, do bebê, que não pode estar usando pastas com flúor, para tirar aquela saburra que fica, que a gente chama, aquele resíduo alimentar, do leite materno também. Em relação à escovação, quando os bebês começam a querer, a ter que escovar, né, precisam dessa escovação, é possível, é correto, desculpa, que os pais escovem ou eles precisam aprender a escovar sozinhos? A criança quando já é maiorzinha, no caso, né? Sim, tem que ter um acompanhamento dos pais, sempre, sempre, até mais ou menos os oito, nove anos de idade, que a gente já diz agora, já está um pouquinho mais ciente, consegue ter uma coordenação motora melhor, mas antes disso, os pais devem acompanhar seus filhos na higienização. Não deixe sua criança confiando, ah, porque ela já sabe escovar sozinha, mas ela não tem coordenação motora para isso. Então, com as orientações que nós damos aos pais, eles conseguem fazer uma boa remoção da placa, daqueles dentinhos, para que aquela criança, com os dentinhos já novos na boca, não tenha cárie. Em relação à chupeta, a Denise Oliveira já mandou uma pergunta para a gente, e pergunta se é prejudicial na formação da dentição da criança. Sim, a chupeta, ela deve ser mantida somente para o bebê naqueles momentos que não tem um dentinho, e quando tem, que ainda tem, hoje já existem chupetas ortodônticas, né? Que diminuem, vamos dizer assim, essa má formação, né? Os apinhamentos que a gente fala. Então, quando o bebê dorme, você ali já pode remover. A chupeta, ela deve permanecer somente até mais ou menos aos dois anos de idade. E quando chega essa fase, só ali para acalmar a criança e remover quando ela dormir. Porque sim, com certeza vai promover a má formação até dos maxilares. O caso do dedo seria o mesmo da chupeta. Também. Quando a criança chupa dedo, a gente também tem que tentar tirar isso dela. Sim, são hábitos, né, que vai sim prejudicar, vai criar uma mordida aberta. Então, aquela criança, quando ela dormir, você pode começar a observar que ela vai se tornar uma respiradora bucal. Então, vai dormir de boca aberta. Isso vai criar outros problemas. Pode... Problemas de rinite. E também, o que a gente chama, a criança fica mais dentucinha. E a mãe começa a reclamar. Ai, o dentinho do meu filho está muito para frente. Está igual o da Mônica. É. Complicações de fala também. Fonética. A posição ideal que a língua deve ocupar em estado de repouso. E dificultar na fala da criança. A Fernanda Silva quer saber o que ela faz para acabar com o hábito que a filha dela tem, que é fazer o peito dela de chupeta. Pois é. Isso aí, mãe. É você que tem que ter muita força, assim, realmente não ceder à vontade da criança. A criança, dependendo da idade dela, tem que tirar. Por quê? Vai prejudicar a amamentação. É fundamental. Porque estimula o crescimento ósseo. E a organização melhor dos primeiros dentinhos que vai existir ali. Porém, depois ela pode ser prejudicada. Não tem mais efeito para a criança. Então, ela vai ser uma questão mais de mimo. Tem que conversar com a criança. Se você é mãe, conversa com o seu filho, mostre vídeos educativos. E com certeza, essa criança, ela vai assimilar. Que ali está no momento de deixar o peito. Em relação aos períodos, quantas vezes por dia uma criança precisa escovar os dentes? A criança, ela precisa, se ela se alimenta várias vezes ao dia, a gente costuma recomendar no mínimo três vezes ao dia a escovação. Se é um caso de um bebê que tem poucos dentinhos na boca ainda, então você vai uma vez por dia começar aquela escovação gradativamente, gradativamente, conforme ela vai tendo os demais dentinhos, que até a fase dos 30 meses daquela criança, ela já possui todos os dentes de leite, os decidos, em boca. Então, você vai escovar mais vezes, porque ela já vai ter uma alimentação mais sólida. Não só o leite materno, né? Então, conforme ela vai se alimentando, mais escovações vão sendo necessárias. Em relação ao doce, Tânia, é verdade que não pode dar doce ou é mentira? Eu vou até confessar uma coisa aqui, gente. Uma vez eu fui ao dentista, quando eu era mais nova, e por ser um ambiente diferente, nem sempre a gente está tão confortável assim como criança, ele prometia pirulito. Depois que você passasse pela consulta, se você se comportasse, ele dava pirulito em forma de coração. E aí a gente fica pensando, né? Como assim? O dentista diz que não é para comer doce, mas ao mesmo tempo me presenteia com doce. Então, isso é correto? Não é? É mito? É só um exagero? Pode comer doce desde que escove? Como que a gente tem que proceder em relação a isso? Olha, em relação a doce, a gente deve se preocupar na saúde como um geral, né? Hoje, com a prevenção de crianças para não ter diabetes e até também evitar a cari precoce nessa criança, Sim, deve se evitar o doce. Quanto mais tarde você introduzir esse açúcar para a sua criança, ela vai ter essa sensação de necessidade de açúcar, que vai evitar não somente cari, mas outras demais doenças. Mas você não pode, se a sua criança precisa de um doce, ela sente necessidade, Existem alimentos menos açucarados, o que não pode fazer assim. Seu bebê já tomou mamadeira, aí você vai, o leite que você prepara, ele já tem um pouco de açúcar, o leite em pó na composição e você vai e adoça mais. Então, imagine a predisposição à cari daquela criança e a desmineralização. Então, é possível que uma criança, inclusive, tenha cari? Sim, com certeza. A prevalência de cari em crianças de menos de 5 anos ainda é muito grande. Então, por quê? Porque os pais, muitas vezes, não têm um controle, um acompanhamento adequado dessa criança. Deixa, às vezes, a merced de uma só higienização ao dia, né? E não tem esse controle da dieta. Você pode até dar o doce para a sua criança, mas tem que escovar depois. Isso funciona também a medicações. Sua criança está doente. O xarope que você dá para ela, contém também o açúcar. Então, ali é necessário, às vezes, dar uma água, higienizar o dentinho da criança após isso. A Juliana Santos, aqui de Manaus, do São José, quer saber se é normal o bebê ter febre quando os dentes estão nascendo. E se dá para minimizar esse tipo de incômodo. Sim, é normal ter febre. Eles sentem dificuldade até de ingerir alimentos, pode ter diarreia e eles ficam muito estressados. Tem uma forma de minimizar é você realmente procurando, tipo, mordedores de silicone próprios, ou então até massageando as gengivas daquela criança, para que ali você pode dar um analgésico, claro, sempre consultando o pediatra daquela criança, para que aquilo ali seja minimizado, aquele estresse que a criança sofre durante esse momento. E a partir de que idade esses dentinhos começam a aparecer? Como eles aparecem, inclusive, alguns aparecem em cima, outros aparecem embaixo? Tem uma ordem correta? Como que isso acontece? Tá, existe sim uma ordem cronológica ideal para o aparecimento desses primeiros dentinhos. Com 6 a 8 anos, ou 6 a 8 meses de idade, começam a nascer os dois primeiros dentinhos, que são os inferiores, né? Os incisivos e centrais, aqueles dois dentinhos que todo mundo tem vontade de ver. Olha, já nasceu o dentinho. Então, ali já há necessidade de você higienizar aqueles dentes, até passar fio dental mesmo. Por quê? Senão, eles vão criando uma placa que vai deixando o dentinho mais amarelo. E os superiores, e a partir daí segue 6, 8, 10, 7 meses, e vai seguindo. Primeiro os dentinhos da frente, que são os incisivos, depois os molaresinhos e o canino antes deles. E qual é a principal dica ou o principal alerta que você tem para dar para os pais para a gente encerrar a nossa entrevista, que estão passando por esse processo aí, está começando a ter que lidar com o dentinho lá do seu filho, tem que ensinar a criança a escovar, tem também a questão do consultório. Nem todo mundo gosta de ir ao dentista, inclusive tem dentistas que relatam que já foram até mordidos por crianças, né? Sim, eu aconselho você procurar um profissional especializado no atendimento de criança, porque o ambiente, ele é todo propício para que aquela criança se sinta confortável, porque muitas vezes ela teve uma experiência de uma internação, onde passou mal, e por ver um ambiente claro, acaba estranhando muito, criando aquele receio, mas quando ela entra numa brincadeira, ela vê que é muito divertido e contribui. Pais, a melhor coisa é a prevenção. Antes mesmo de nascer os primeiros dentinhos dos seus filhos, façam as massagens, incentivem aquela criança, não só manda a criança escovar o dente, vá com a criança, mostre no espelho como que, e ela deve fazer, procure o profissional para orientar os cuidados, as gestantes, né? Até nesse período de prevenção que você acompanha. Então, tanto antes como depois do nascimento e durante o nascimento dos dentinhos, é importante esse acompanhamento como profissional. Tânia, muito obrigada pela sua participação. E para você que está em casa, muito obrigada pela sua companhia também. Amanhã nós estamos de volta aqui no mesmo horário, às 9h20, na programação do AmazonSat. Eu espero por você!